E aí, fala galera, eu sou o Dash e bora lá para mais uma Longplay jogando até zerar E hoje trazendo aí de Flintstones galera, os Flintstones aí do Master System Lembrando que eu já zerei aí os Flintstones do NES, do Nintendinho, o link aí vai estar na descrição E os outros que eu zerar dos Flintstones também vai estar aí na descrição E todos os outros que eu zerar os links aí, tudo aí para você ir jogando do início ao fim até zerar Galera, esse game aí foi lançado em 1991 a versão para o Master System Cada versão do Dash Flintstones apresenta uma jogabilidade idêntica O jogo contém quatro níveis A história começa com o Fred Flintstones terminando o trabalho em uma pedreira e exclamando Yabba Dabba Doo, que é a única linha de diálogo falado do jogo Alcançada através de síntese de fala Para o restante do jogo, as interações dos personagens são feitas através de balões de fala Então, bora lá galera para mais essa aventura aí De Flintstones do Mega Drive Isso aqui é para pintar Tem que pintar a parede E não pode deixar a menininha Pichar muito, né Aqui tem que pegar essa tinta E vem aqui Deixa eu ver como é que afasta ela Aí acaba Aí tem que pegar outra Agora eu não Quero ver como é que afasta essa escada Ah, enfim Acabou a tinta Aqui tem que pegar outra Estou deixando uns risquinhos, né Que acho que não pode não Então, eu vou ver como é que afasta ela Não pode deixar a menina Não pode deixar a menina Não pode deixar a menina Mas não pode deixar a menina Para que afasta ela Ah, tem tempo também, viu? Eita, tem um tempo ali e assim não vai dar não, viu? Eita, tem tempo também, viu? Eita, tem tempo também, viu? É fogo, tem que ser rápido, velho! Eita, tem tempo também, viu? Eita, tem tempo também, viu? Eita, tem tempo também, viu? Tem tempo também, viu? Eita, 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 tem tempo também, viu? Fiz, Fiz 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 Tchau, tchau. 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 Level 3. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 0 a 2, 0 a 2, 0 a 2, yes galera, mais um para a conta, esse aí foi simples demais, só é chatinho né, algumas coisas, vai jogar bem dado, mas é só isso aí, para estar zerando o Day Fritzman do Master System galera, já vão deixando esse like que ajuda demais, e galera, mais um para a conta, 0 a 2, 0 a 2, muito simples, só isso mesmo, tem que fazer, Então, mais um aí, e esse é o simples final né, dizendo aí que recebeu o cartaz de primeiro lugar, e aí é o fim galera, então o Gabão deixando o like, e até o próximo, falou galera, valeu!